De Frutiferas Orgânicas Bom pessoal, mais uma espécie aqui, só que essa aqui é totalmente diferente Eu não sei se é alguma psígio, não é mesmo? Ou se não é? Mas é bem diferente, olha só Os frutos aí são maiores Folhas aí bem diferenciadas O pote é parecido com aquele outro que eu tinha mostrado anteriormente pra vocês Mas olha só, olha os frutos como é que é Uma pena que não tem nenhum maduro Vou olhar aqui no chão pra ver se tem Pra ver se eu consigo coletar alguma semente Mas olha só, que legal É, tá muito, tá verde, olha só Como é que cresce esse aqui, bem diferente Bem diferente Vamos ver se a gente consegue identificar, que coisa linda Lindo, lindo, lindo Arbustinho também 1,30m mais ou menos, pessoal Cerrado, mais uma vez a cidade de Nova Lima Minas Gerais Se alguém souber Ou se eu descobrir antes aí Da postagem, eu já deixo aí o nome científico aí pra vocês aí Como é que é rico aí o nosso Brasil O nosso cerrado brasileiro, né gente? Se perdendo aí Se eu achar alguma semente aqui Vou tentar multiplicar Lindo, né? É isso aí pessoal Valeu! Maranjeira Crescendo junto a você